A Prefeitura de Caxias segue com o trabalho de regularização das áreas irregulares. No último final de semana, a regularização fundiária esteve na comunidade Vila Esperança, no terceiro distrito, finalizando o processo de regularização de 150 famílias. Eu agradeço e vai ser muito bom para nós. É importante, muito legal, porque a gente vai saber do título da terra se a gente é o dono, não está entendendo? Quando finalizar toda a regularização, mais de 250 famílias vão ter recebido o título do espaço onde suas casas estão localizadas, sendo de fato e de direito proprietários dos seus estabelecimentos. A gente tem muito a agradecer a regularização fundiária, sem demagogia nenhuma. Eles, desde o primeiro momento, eles ficaram juntos, eles se comprometeram e vêm fazendo. Nós pedimos para o atendimento ser público na escola e o atendimento de fato aconteceu na escola. Agora, regularizado direitinho, aquelas pessoas que moram em casa de pau a pique podem até chegar junto à Caixa Econômica e fazer a sua casa com um financiamento para pagar aos poucos e poder ter uma moradia digna para sobreviver. A gente está terminando, os títulos já estão prontos e já poderiam ser entregues, mas como a gente quer entregar o título já com a matrícula feita, vamos botar um prazo de 60 dias para poder entregar esses títulos daqui. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!